Essa eu quero dedicar a toda minha galera que curte o caldeirão Que sabe que a gente com certeza faz um som diferente pra elas E eu sei que agora a rapaziada vai levantar as mãozinhas em cima E vai fazer o coração ao som desse caldeirão Levante as mãos e faça um coração Dedique esse teu gesto em prol da nossa paixão Levante as mãos e faça um coração Dedique esse teu gesto em prol da nossa paixão Tenha o ei, tenha o ei Caldeirão vai passando levando você Caldeirão vai passando levando você Caldeirão vai passando levando você Amor que me invade e nos incendeia Verdadeira paixão que corre nas reias É inexplicável, é tanta emoção Meu amor, Calderão, é pra explodir Sabe o chão Vem alguém, vem alguém, pula Calderão vai passando, levando você Que isso, velho? Calderão vai passando, levando você E levante as mãos e faça o coração Dedique esse teu gás e planta a nossa paixão Levante as mãos e faça o coração Dedique esse meu gesto, vai, 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 vai Joga pra cima, tem ao ver, tem ao ver, tem ao ver Calderão vai passando, levando você Calderão vai passando, levando você Amor que me invade e nos incendeia Verdadeira paixão que corre nas reias É inexplicável, é tanta emoção Meu amor, Calderão, joga no coração Levante as mãos e faça o coração Desde que esse teu gesto, em prol da nossa paixão Levante as mãos e faça o coração Tira o pé do chão, tira o pé do chão Vem alguém, vem alguém, Calderão vai ter quebra Vem alguém, vem alguém, calderão vai passando, levando você Inexplicável, é tanta emoção Mato no peito, sou Calderão Mato no peito, sou Calderão Joga a mão pra cima Calderão vai passando, levando você 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 Calderão Tchau, tchau